Depois do agricultor Francisco Raimundo Lima, o vírus da febre do nilo voltou a ser detectado no município de Aroeira do Itaim, a 337 quilômetros de Teresina. Agora o vírus foi detectado em um equino no município de Aroeira do Itaim. O Ministério da Saúde reforçou a investigação epidemiológica na região. 41 pessoas que tiveram contato com o vírus apresentaram febre ou alguma alteração neurológica tiveram sangue coletado. O material foi enviado para o Instituto Evandro Chagas. Os exames que foram liberados há pouco tempo pela Secretaria Estadual de Saúde mostraram que um dos animais que foi coletado às amostras mostrou positividade, mostrou presença de anticorpos contra o vírus. O que é um indicativo de que em algum momento esse animal teve contato com esse vírus. A investigação epidemiológica é feita em Itainópolis, Geminiano, Jaicós, Santa Cruz do Piauí, Vera Mendes e Paquetá. Os técnicos do Ministério da Saúde intensificaram a coleta de sangue em aves, cavalos e mosquitos. Quem teve febre e algum sintoma neurológico nas proximidades daquela época e daquela região foram coletados exames e foram enviados para o Instituto Evandro Chagas. Então provavelmente mais de 200 amostras entre animais e seres humanos e insetos estão sendo analisadas nesse momento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.